Estamos no ar, sejam todas e todos bem-vindos ao 11º CorreioCast, o podcast de debates e entrevistas do Correio da Cidadania. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos acompanhando aí em qualquer tempo e espaço e, por favor, não esqueça de nos favoritar aqui na sua plataforma de escuta de podcast, seja ela o Spotify, o Google Podcasts ou onde quer que seja. O Correio da Cidadania completa 26 anos, né, nesse ano de 2022 e é um dos meios de comunicação alternativos aí mais antigos em atividade no Brasil. Então, a gente queria convidar todos os ouvintes a acessarem www.correio-cidadania.com.br, sem o dar, correio-cidadania.com.br, para conhecer o Correio, né, caso não conheça, e acompanhar as entrevistas, análises, artigos, colunas e reportagens que publicamos, bem como, né, os outros episódios desse podcast. Siga a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube, é só procurar lá por Correio da Cidadania que você acha e se inscreva também nas nossas newsletters novas aí que tem no WhatsApp e no Telegram, para receber os conteúdos do Correio em primeira mão, né, esse tipo de apoio em forma de audiência, seja nas redes sociais, né, seja favoritando podcast, seja entrando nas newsletters, né, e principalmente, né, acompanhando o nosso jornal, é muito importante para ajudar no prosseguimento e no crescimento desse trabalho, né, e também na divulgação dele, uma vez que nas, na atual situação algorítmica da internet, nem sempre os nossos conteúdos aí são distribuídos, né, e além disso, também precisamos muito do apoio financeiro de todos os nossos leitores, né, uma vez que não somos financiados aí por ONGs, governos, aplicadores financeiros, empresas, partidos políticos e etc., né, sem o apoio da nossa comunidade, né, de leitores e internautas, as nossas atividades correm certo risco, e em troca desse apoio a gente oferece um material jornalístico aí de qualidade, completamente livre e aberto para que possamos compreender o noticiário e a realidade que nos cerca, né, então acesse a nossa nova rede de apoio em www.apoia.se barra correio da cidadania, dessa vez é com o da, né, completo, e entrando lá você pode conhecer a história do correio, nosso momento atual, os projetos para o futuro do nosso jornal e pode também, caso acredite necessário, fazer uma doação no valor que couber no seu bolso e com isso fortalecer o nosso trabalho, né, e antes da gente entrar, né, no tema, é importante dizer que se você quer fazer uma doação pontual para o correio, mas sem se comprometer a entrar numa rede de apoio mensal, mande um pix para a sociedade para o progresso da comunicação democrática, a chave, o nosso CNPJ, né, e essa sociedade para o progresso da comunicação democrática é a pessoa jurídica do correio da cidadania, e o CNPJ chave é 014-355-29-000109, a gente sabe que ouvindo assim no podcast ninguém vai decorar, então entrando no nosso site você consegue visualizar bem essa opção e tem ali um botão, inclusive, para você copiar esse número, né, e bom, recado os dados, né, vamos ao que interessa nesse nosso décimo primeiro episódio, né, hoje vamos receber aqui no CorreioCast a Thelma Monteiro, ela que é ativista, socioambiental, pesquisadora, educadora e colunista aqui do Correio da Cidadania, completa nesses dias aí dez anos de Correio, e também estamos aqui com o Gabriel Brito, né, o outro editor do Correio da Cidadania, né, para quem não sabe quem está falando agora é o Rafael Sanz, então eu gostaria de primeiro chamar o Gabriel, para o Gabriel dar um alô aí para os nossos ouvintes, e na sequência o Gabriel chama a Thelma para ela se apresentar e também dar um alô inicial. Olá, Rafael, olá, Thelma, prazer voltar a fazer uma gravar com vocês, uma conversa mais, se não presencial, pelo menos mais viva, e retomar, reforçar os laços que a gente constrói ao longo dos anos, mantendo vivo o nosso projeto de comunicação, de jornalismo, de pensamento crítico, e vamos, aí, uma conversa, tem uma conversa que, para mim, representa muito do que o jornalismo crítico e que visa uma transformação positiva da sociedade deve focar nos próximos do presente e no futuro imediato, que são as questões ambientais, né, em conversas particulares, eu e o Rafael falamos muito disso, que as questões ambientais e trabalhistas precisam ser o carro-chefe do nosso projeto aí de jornalismo, e eu espero que a gente consiga representar isso, não só, né, na conversa que vamos fazer agora, como ao longo aí dos próximos tempos e desafios que se colocam diante de nós e das nossas possibilidades interpretativas a esse respeito. Certo. Thelma, em primeiríssimo lugar, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje e também por todos esses anos, tanto escrevendo para o correio, como, né, no seu blog, até anterior à sua presença no correio, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Obrigada, Rafael, obrigada, Gabriel. Gente, vocês nem imaginam o prazer que eu tenho de estar aqui, eu agradeço demais o convite, realmente vocês são muito gentis e eu tenho a honra de estar completando dez anos de Correio da Cidadania, e nesses anos, nesses dez anos, nossa, tanta coisa aconteceu, tanta coisa boa, tanta coisa ruim, do ponto de vista político, ambiental, né, ou político ambiental, vamos chamar assim, e eu estou aqui à disposição para a gente bater um pato, para falar sobre os temas que vocês acham mais pertinentes, e que hoje estão na, na, em pauta. Certo, bom, então, vamos começar já com, né, o, o, a sua pesquisa mais recente, né, que é uma pesquisa a respeito da ferrogrão, ou a EF-170, né, um projeto de ferrovia, que é o carro-chefe, né, do Ministério de Infraestrutura, desse atual governo, né, e que cortaria a região amazônica de sul a norte, né, saindo de Sinop, no Mato Grosso, até o porto de Mirituba, né, em Itaituba, no Pará, né, na bacia do Tapajós, ao longo de mais de 900 quilômetros, né, é, você pode falar um pouco mais a respeito, né, tanto da, da tua pesquisa, né, do projeto em si, dos impactos sociais, ambientais, pode causar numa região que, diga-se de passagem, já convive, né, com outros impactos e conflitos, nos decorrentes, né, de mega empreendimentos e políticas, né, de semelhante natureza. É, é, Rafael e Gabriel, antes de mais nada, eu queria dizer que, na verdade, esse projeto da ferrogrão não é um projeto de agora, né, nem um projeto desse governo, ele começou a ser pensado em 2016, porque até em 2016 foi feita o pedido de desafetação de uma faixa ao lado da BR-163, né, para se fazer a ferrogrão. E, desde lá, e desde este momento, lá nos idos de 2016, eu me dediquei a pesquisar a evolução do processo, a evolução da, do projeto da ferrogrão. E, coincidentemente, o ano passado, e a partir desse governo nosso, se é que se chama governo, né, eu nem vou chamar de governo, a partir desta etapa, né, política do Brasil, a ferrogrão, que eu vou explicar depois para que ela vai servir, ela se tornou uma espécie de joia da coroa, uma espécie de, é, cereja do bolo do, do atual governo, ou atual desgoverno, enfim. E, com essa minha pesquisa, e começando lá de 2016, escrevendo a respeito da ferrogrão, chamou a atenção de algumas organizações internacionais, inclusive essa para a qual eu elaborei um relatório. O ano passado inteiro foi dedicado a esse trabalho, inclusive várias palestras para a Alemanha e Suíça, sobre a ferrogrão e os impactos que ela vai provocar, poderá provocar, se vira, se vier a ser construída. Enfim, eu quero que vocês saibam que a ferrogrão, ela veio com o objetivo de levar os grãos do norte do Mato Grosso, a partir de Sinop, para Itaituba, no Pará, na Foz, no porto de Meritituba, na margem do rio Tapajós. E do rio Tapajós, ali de Meritituba, no Pará, no Tapajós, ela, esses grãos saindo da ferrovia, que tem 933 quilômetros, ela seria, esses grãos seriam levados através da hidrovia do Tapajós, que já existe, é uma hidrovia que está lá, mas seria levado para o oceano, passando da Foz do Rio Amazonas, entrando no Rio Amazonas e de lá para o Oceano Atlântico. Ocorre que um dos principais problemas, e esses problemas todos nos estudos que foram feitos ao longo desses anos, todos, os impactos cinérgicos e cumulativos sequer foram tratados. E, a partir do momento que eu me dediquei a essa pesquisa, eu me aprofundei bastante, e, como eu disse, eu já chamei a atenção dessa organização, e eles me pediram para fazer um relatório, um relatório sobre a ferrogrão e sobre algumas outras consequências relativas ou apêndices que poderiam vir junto com a ferrogrão, tais como hidrovias e, talvez, hidrelétricas, outras hidrelétricas no Tapajós. Essa organização é uma organização suíça, chama-se Associação para os Povos Ameaçados. Eu trabalhei na apresentação desse relatório, e, na apresentação desse relatório, eu, na verdade, comecei com uma pesquisa sobre a exploração da Amazônia, desde Madeira Mamoré, o ciclo... Aliás, desde Cristóvão Colombo, gente. Colombo veio aqui, descobriu a borracha, viu a borracha no Caribe, descobriu que tinha a borracha aqui, e, depois, a partir daí, houve a exploração da borracha. Na verdade, quem levou a borracha para a Europa foi o Cristóvão Colombo, e aí a Amazônia se tornou... Começamos um ciclo de exploração da Amazônia, e aí veio o ciclo do ouro, veio a Madeira Mamoré, depois a Transamazônica, e aí chegamos na BR-163, que é onde começa a história da ferrogrão. Porque, com a BR-163, que atravessa o estado do Pará, até as margens do rio Tapajós, e criaram um projeto de ferrovia que fica apenas, pasmem, 10 metros da linha, da margem da BR-163, que sai também do norte do Mato Grosso, e hoje leva os grãos para o porto de Miritituba. Só que leva através de... É uma rodovia, logicamente tem impactos, nem posso mensurar esses impactos, e nem o próprio atual ex-ministro da Infraestrutura, como ele disse, que construindo a ferrogrão nós deixaríamos de emitir um milhão de toneladas de CO2 na atmosfera. E eu confesso para vocês que eu fiz uma pesquisa incrível para descobrir de onde ele tinha tirado esse número. Porque ele não cita de onde ele tirou o número, ele simplesmente falou isso por onde passou, para vender a ferrogrão. Primeiro, eu queria te perguntar em que pé que isso está, em termos de aplicação, e quais devem ser os desdobramentos de mais um recorte da Amazônia? Bom, Rafael, isso fica muito complicado, porque neste momento o processo da ferrogrão, eu vou dizer... Não, eu quero crer que há um mês atrás o processo da ferrogrão estava parado, porque nós temos duas... Nós temos judicialização nesse processo. Primeiro foi um grupo de... Alguns partidos políticos do Congresso entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para fazer com que a ferrogrão fosse... O processo fosse parado, porque o projeto da ferrogrão prevê passar por uma das maiores, mais importantes unidades de conservação da Amazônia, que é o Parque Nacional do Jamanchim. Paralela, mais uma vez, o projeto é paralelo mais uma vez, eu preciso repetir, a BR-163, que é uma rodovia que liga o norte do Mato Grosso até o porto de Miritituba, e quando houve esse pedido, eu acho que o líder foi o PSOL, nesse pedido ao Supremo Tribunal Federal para barrar o processo, o Supremo deu a liminar. Então, neste momento, por esta liminar, o processo está parado, o processo da ferrovia está parado. Mais tarde, um pouco mais tarde, o Ministério Público Federal entrou também com uma representação junto ao Ministério Público do TCU, Tribunal de Contas da União, questionando também o processo, mas desta vez questionando a falta de consulta aos povos indígenas por que serão afetados pela passagem da EF-170 ou ferrogrão. Então, neste momento, teoricamente, esse processo deveria estar parado, mas ocorre que há um mês criaram uma nova modalidade de autorização simplificada para fazer com que o projeto ande, no caso de ferrovias, rodovias, assim como são portos e aeroportos. E aí, essa autorização simplificada, na verdade, ela muda a forma como está sendo feito o processo de licitação. Quer dizer, não é mais uma licitação. A empresa vai, se habilita, para a construção, no caso da ferrogrão, oferecendo como ela vai construir, quanto vai custar, e assim vai. Eu tenho que fazer um adendo a essa informação, porque só tem uma empresa até agora, e eu vou explicar por quê, que se habilitou nessa nova modalidade. Essa empresa chama-se Zion Real Estate Limitada, que tem uma sede em Cuiabá. Bom, essa Zion, inicialmente, era uma empresa do Paraná, de uma construtora de casas, de casas, casas, de casas, de duas arquitetas, uma arquiteta e uma engenheira, que acabou se tornando uma empresa que mudou para Cuiabá. Essa Zion não tem nenhuma estrutura, nem física, nem de expertise para construir uma ferrovia, ainda mais uma ferrovia do porte de uma ferrogrão. Eu estou denunciando pela primeira vez isso, porque eu estou escrevendo um artigo para contar essa história da Zion, dessas duas jovens profissionais que, de repente, são as únicas sócias da empresa, de repente, se tornaram a ficar com essa expertise de construir casas com as pessoas comuns para construir uma grande ferrovia, como é chamado o projeto mais importante de ferrovia, ferroviário, do Brasil. Então, eu estou fazendo essa denúncia, aproveito agora, nesse podcast, para fazer essa denúncia. Por que a Zion, eu queria que... Aliás, como jornalista, eu liguei para lá para tentar falar com os responsáveis e não obtive resposta. Então, eu quero dizer que eu estou denunciando, mas eu tentei falar com eles. Por que a Zion, que é uma empresa que não tem nenhuma experiência em construção, seja do que for, a não ser pequenas casas, está sendo autorizada, está lá, habilitada a construir a ferrogrão e isso está em vários noticiários. E eu estou agora perguntando quais foram os critérios para aceitarem uma Zion desconhecida para a construção da ferrogrão. Isso depois, por isso que eu quero... Eu não sei se eu devo continuar. Devo continuar ou parar, Rafael? O que eu ia te perguntar era o seguinte, se você já chegou a algum dado nesse sentido. Bom, em novembro, depois da COP26, o então ministro da infraestrutura, como é o nome dele? Esqueci. Tarcísio. Tarcísio de Freitas, agora já é ex-ministro. Tarcísio de Freitas fez um roadshow começando pelos Estados Unidos, depois foi para a França, foi para a Europa toda e depois para os Emirados Árabes levar esse conjunto de obras, de infraestrutura que não se referia só a ferrogrão. A ferrogrão era, nesse roadshow, era a cereja do bolo. Mas esqueceram de avisar, olhem, que tinha judicialização dessa ferrogrão. Então, lá em novembro e dezembro, quando eles fizeram o roadshow, eles não poderiam ter saído vendendo uma ferrovia que estava, primeiro, parada pelo Supremo Tribunal Federal e, segundo, pelo próprio TCU, questionado pelo próprio TCU, por causa dos impactos sobre os povos indígenas. Então, o que aconteceu? Na verdade, eles fizeram esse roadshow, apresentaram, e eu vi os vídeos de apresentação do próprio ministro com uma anturrage grande para apresentar a cereja do bolo que era a bendita da ferrogrão. Ocorre que, logo, voltaram para o Brasil, ninguém se interessou pela ferrogrão e quando aparece a tal da Zion para fazer a ferrogrão. Não sei, sinceramente, não quero julgar a quem pertence a Zion, na verdade, não sei se é uma empresa laranja, não sei, mas... Sim, mas eu acho que a gente pode desdobrar isso para outras coisas, até porque gostaria de aproveitar para lembrar que tem muitos projetos de mineração, tem muita terra indígena, tem muitas coisas que podem se associar a um grande projeto oficial e pode acarretar em vários projetos paralelos, muitos deles não declarados, até não publicizados, e eu gostaria de lembrar que você foi a pessoa que desvendou a mineração de ouro numa bacia do Xingu, através da... Belo Sun Mining. Belo Sun Mining, foi praticamente o maior furo da história do Correio da Cidadania, foi descobrir se foi publicar em primeira mão essa temática, quando todo mundo falava de Belo Monte, você apareceu com o Peraí, não é só a usina, tem a mineração também que vão liberar ali, o projeto é esse, está tudo documentado, já se sabe quem vai ganhar, quem vai poder explorar, então eu queria saber se o quanto isso, tudo isso que nós estamos falando aqui pode acarretar no avanço de outros projetos paralelos ali, porque sempre tem essa... A impressão que eu tenho é essa, tem o projeto oficial, mas o problema não é nem o oficial, não que ele não seja um problema, é o que vem em volta, é tudo que se desloca para essa região do projeto oficial, então eu queria saber quais são as principais ameaças paralelas que você enxerga na ferrogrão. Obrigada pela pergunta, Gabriel, realmente esse é um ponto, eu acho que é um ponto chave dessa história, eu desenvolvi uma teoria, porque até então ninguém falava o que a ferrogrão, na verdade, poderia possibilitar, ninguém aventou essa hipótese, eu desenvolvi, quando você olha o traçado da ferrogrão, proposto, traçado proposto, você percebe que ela acompanha, além dela acompanhar a BR-163, ela passa em uma região absolutamente importante do ponto de vista da mineração, é a maior província, por exemplo, ela passa no meio da maior província orífera do mundo, que é a província do Tapajós, que é a maior província orífera do mundo, além de tudo, passa pelas unidades de conservação, criando impactos imensos, e, segundo o próprio Ministério Público, na representação ao TCU, são 48, 48 povos indígenas que serão, sofrerão o impacto da ferrogrão. Mas o mais importante que eu acho que a gente deve mencionar e não deve perder de vista é que o projeto 191, o PL-191 do governo, que está tentando liberar a mineração em terras indígenas, tem a ver exatamente com a ferrogrão. Coincidentemente, a ferrogrão passa por uma região por 48 povos indígenas e terras indígenas ricas, como toda aquela região é muito rica, a província mineral do Tapajós toda é rica. E por que a importância da ferrogrão é por que tanta... Por que é tão importante a ferrogrão para o governo? Ou, neste momento de aprovação, de tentativa de aprovação do PL-191? Porque ela não serviria só para levar os grãos, milho, arroz e milho, soja e milho do norte do Mato Grosso até o porto de Meritituba e dali para o oceano. Não! Então, você vai passar numa região que é rica em minério, rica em ouro, em que você tem a Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, interessada e habilitadas para explorar várias áreas de mineração nessa região toda. Porque corta a Amazônia ao meio. Se você olhar o traçado, você vê que a corta ao meio. E tanto de um lado como de outro. E se você olhar para o mapa e você olhar a ferrogrão, o que você vai ver? Do lado direito, você tem toda o Xingu, a região do Xingu, das terras indígenas do Xingu. Você tem a Belo Sun Mining e, ao mesmo tempo, você tem todos os processos minerários nessas regiões em torno da BR-163 e, consequentemente, da futura ferrogrão. Então, essa questão de dizer que a ferrogrão é a joia da coroa, ela é mesmo a joia da coroa. Ela é o pote de ouro da coroa. porque ela vai não só satisfazer o transporte de grãos do Mato Grosso, como vai criar uma malha. Já no Mato Grosso, antes da ferrogrão, já está se criando uma malha imensa de ferrovias e rodovias, o que, na verdade, para o agronegócio não é um mau negócio. Mas é uma necessidade às vezes até para evitar... Mas é uma malha imensa que vai se conectar com a ferrogrão e com a BR-163. E, em momento algum, você vai deixar de ter a BR-163. Ela vai servir também, ela vai continuar, porque já tem um projeto de duplicação da BR-163 no estado do Pará. Porque no estado do Mato Grosso ela já está duplicada, mas no estado do Pará não está. Então, já existe o projeto de duplicação dessa estrada. Então, não vamos dizer essa desculpa de que, olha, vamos construir a ferrogrão para deixar de usar a rodovia BR-163. É mentira. porque ambas serão usadas e para fins diferentes do que só transportar grãos do Mato Grosso. A ideia é existem pequenas rodovias que saem da BR-163, porque ela foi ocupada na forma de espinha de peixe. Todo mundo sabe como é que se dá essa ocupação. e essa ocupação está se intensificando tanto para a esquerda, eu estou falando, olhando para o mapa, tanto para a esquerda como na direita em direção ao Xingu. e o que que nós temos ali? As mais importantes, as grandiosas terras indígenas e, em momento algum, nos processos, eu li todo o processo da ferrogrão no Ibama, desde quando ele começou em 2016 e não tem momento algum se fez algum estudo sobre os impactos cinérgicos dessa ferrovia. Bom, eu acho que eu vou dar uma paradinha aqui, primeiro para respirar e segundo. Também fazendo pensamento associativo inevitável, a gente está vendo o que acontece, o que está acontecendo com os Yanomami em Oraima e outros, já aconteceu com os Munduruku recentemente e vários povos indígenas que têm sido cercados pela ambição, pela ganância de mineradores, madeireiros e tudo mais. É impossível ou não e também com a posição que esse governo nutre em relação a esses empreendedores, entre aspas, e também a posição que eles têm, que eles manifestam em relação aos direitos dos povos indígenas, que é a discussão do marco temporal, todo o assédio e toda a cobiça sobre os recursos naturais ali, ali guardados há milênios, há milhões de anos e tudo mais, fica inevitável não pensar que a ferrogrão vai atrair todo um banditismo mesmo para o entorno da estrada, por mais que não seja essa, mesmo que não seja a intenção de setores mais, digamos, produtivos, do carro-chefe, do agronegócio, historicamente é isso que se associa à expansão infraestrutural de áreas até então não exploradas pelo capital, quantidade de terras indígenas que tem por ali, com os recursos que existem ali e com as posições dominantes na política brasileira que tem por ali, é uma onda de violência quase ilimitada que vai acompanhar a construção da ferrogrão. Sim, aproveitando o gancho, aproveitando o gancho, Gabi, a gente tem, se olhar para uma perspectiva histórica, e não precisa nem voltar até 1500. A gente pega a construção da Transamazônica pelos militares, que foi o evento que gerou a maior carnificina do regime. A gente pega Belo Monte, o último programa inclusive foi sobre isso com o Rodolfo, que levou o crime organizado para Altamira, que levou prostituição infantil em níveis absurdos. A gente pega o próprio tema do Tapajós, dos Munduruku, que você elencou. Tem uma matéria que eu fiz para o Correio, acho que lá em 2015 ou 2016, denunciando a matança de Munduruku que estava acontecendo. Então, aproveitando o gancho da colocação do Gabriel, queria perguntar que níveis de violência são esperados para a implantação de um projeto dessa natureza. Eu acho que... Fala você, Gabriel? Não, não. Não só a violência que a gente imagina do que a gente está chamando aqui de banditismo, como uma violência empregada pelo Estado mesmo. Sim, o que no Brasil do Bolsonaro se confunde dentro do milicianismo. Do Bolsonaro, do Moldão e do Heleno. Exato. Exatamente. Bom, nós estamos bem, não é? Nós estamos bem com esse trio. Mas eu acho que é preciso lembrar também que essa região, vamos falar agora um pouco do desmatamento que isso pode gerar, essa região forma, principalmente o Parque Nacional do Jamanxim, ele, junto com as outras unidades de conservação, eles formam um corredor que vai até o Xingu, forma um corredor de unidades de conservação. E nessas unidades de conservação, unidades, vamos chamar de áreas protegidas, porque estão unidades de conservação, terras indígenas, o que você teria? São pequenas rodovias que derivariam daquele eixo principal, que seriam rodovias que seriam asfaltadas, que seriam... e que levariam essa violência toda, essa violência toda que nós assistimos acontecer em Belo Monte, em Altamira, inclusive nas terras indígenas, ali na Volta Grande do Xingu, nós vamos levar isso mais para o Parque Nacional do Xingu, não é? Nós vamos levar isso para os Bunduruku das terras Bunduruku no Tapajós e outros impactos ainda, além dessa violência, nós temos o impacto no Rio Tapajós, no trecho que vai. Veja bem, para aumentar o tráfego de grãos e como eu estou imaginando de minério para o porto de Merituba no Tapajós, você teria que ser feito, e isso está previsto, um rebaixamento do leito do Rio Tapajós até a foz do Rio Amazonas para comportar as grandes barcaças que transportaria esses grãos e minério para os portos para o oceano. Então, se você somar, se somar esse conjunto daquilo que o Rafael falou, que a ferrovia junto com a rodovia duplicada levaria mais impactos, como aconteceram os de Altamira, levaria para como se fosse uma irradiaria, vamos chamar de irradiar, é como se fosse uma bomba atômica jogada ali no centro da Amazônia. Eu acho que nós temos que impedir isso, não sei sinceramente como é que a gente pode impedir isso neste momento, porque a empresa já, me parece que já tem a única empresa habilitada, mas talvez porque as empresas internacionais estejam esperando o julgamento que vai ser agora em junho do Supremo Tribunal Federal com relação à desafetação do Parque Nacional do Jamanchi. Estou disponível para mais perguntas. Não, perfeito, perfeito. Voltando um pouco num assunto que você começou falando logo no começo, na primeira questão, que é essa questão do greenwashing. Para quem não sabe, para quem está nos ouvindo e não sabe, o greenwashing é uma estratégia de dourar a pílula de um produto a partir de uma suposta preocupação ambiental. bom, o ex-ministro de infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, como a gente já falou por aqui, ele fez um roadshow internacional tentando vender o programa e prometeu que retiraria um milhão de toneladas um milhão de toneladas de CO2. Sim, da atmosfera. E você já falou aqui no programa, mas tinha dito anteriormente também nos seus artigos, que se trata de um greenwashing, né? Então, assim, eu queria, como você já comentou isso, né? Eu queria te perguntar, não necessariamente sobre o porquê disso ser um greenwashing ou não, mas como que essa prática do greenwashing de maneira mais geral, não apenas falando da ferrogrão, diz respeito ao momento que a gente vive do capitalismo, né? Como que isso vai ilustrar, por exemplo, o fracasso das negociações da COP26, onde a gente viu completa incapacidade das nações e lideranças globais em desenvolver, né? As medidas aí que possam conter a destruição do meio ambiente, né? Em níveis planetários, né? Então, assim, o que que essa prática, de forma geral e especificamente nesse projeto, como que ela dialoga com esse momento que a gente vive hoje? Nossa, Rafael, eu estava, eu fiz uma palestra esse ano passado para o Deutsche Bank, e, coincidentemente, quem estava presente nessa palestra e que ia assumir na semana seguinte, o Deutsche Bank do Brasil, era o presidente do Deutsche Bank do Brasil, ele estava nessa palestra e ele estava anonimamente nessa palestra até que eu descobri que era ele. Enfim, ele até fez pergunta nessa palestra que eu fiz online. A pergunta que ele fez, porque eu apresentei algumas empresas que estavam presentes nos Estados Unidos no Roadshow da Ferrogrão. mas por que que eu estou respondendo dessa forma? Porque hoje existem empresas certificadoras de Green Washington, elas vão, elas dão, existe uma empresa específica no caso da Ferrogrão, que é uma empresa inglesa do Reino Unido, ela, o Tarcísio de Freitas levou a certificação dessa empresa, dizendo que essa empresa tinha certificado a Ferrogrão como uma 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 ferrovia de acordo com a questão ambiental, que não ia afetar terras indígenas, que não teríamos impactos ambientais, e com esse discurso, e esse discurso tenho até, inclusive um dos vídeos, ele cita a empresa do Reino Unido certificadora, ela certificou, então é esse, esse o problema que nós estamos nos deparando agora, porque não só existe essa empresa, existem outras empresas que estão certificando projetos como a Ferrogrão, como, porque quem, os investidores hoje, tem aquela história do compliance, tem aquela história de que você não pode afetar povos indígenas, etc, então, arranjaram um monte de empresas certificadoras que certificam isso. A pergunta que fica é, com que autoridade elas podem certificar esse tipo de coisa? Ótimo, essa é a pergunta. E isso tem a ver com o controle democrático? E outra, qual seria o interesse dessas empresas em dizer não, não tem a mínima condição de vocês fazerem esse negócio, qual empresa vai dizer não para a empresa que pagou milhões de reais para fazer uma consultoria, um estudo, no qual se faz alguns apontamentos e mais. Vamos supor que essa empresa faça um estudo crítico e fale, ó, vocês podem fazer isso, mas não podem fazer aquilo, mas aí depois o empreendedor consegue aprovar lá nos órgãos públicos, estatais, o seu projeto com base no certificado dessa empresa, lá na frente ele cumpre tudo, porque passa a boiada lá, faz um simulacro de que nós vamos cumprir na hora que o recebe a licença, faz o que quer e vai ir, aplica-se a velha estratégia do fato consumado, né, depois que você destruiu não tem como voltar e, bom, essa empresa que certificou lá atrás vai assumir qual responsabilidade perante a sociedade que foi afetada pelo aval que ela deu. Não, simulacro, simulacro mesmo. Você, é, você só, não, e você soma isso, você tem uma, você tem lá, você tem as empresas e você tem os investidores das empresas. Por que que esses investidores, esses investidores estão preocupados apenas quando se dá, quando se dá o desastre, como foi o caso da Vale em Brumadinho, certo? Esses investidores, eles só vão se preocupar a hora que as ações caem, a hora que os dividendos não são pagos como eles imaginavam. Agora, gente, presta atenção, existe o licenciamento ambiental onde o cara apresenta um Eia Rima com tudo aquilo que ele tem que fazer, que ele vai fazer, que bonitinho, vou fazer isso, 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 eu descobri isso, isso, isso no projeto. É só pegar o Eia Rima da Ferrogrão, é o exemplo, já que nós estamos falando dele, mas é tudo lindo ali no papel. Aí vai para o Ibama, o Ibama chega, os técnicos do Ibama, os quais eu respeito muito, porque eu estou convivendo com eles desde 1996, alguns deles, outros já saíram, tudo, mas eu respeito os técnicos do Ibama. Eles apontam cada problema do Eia Rima, eles apontam, eles nunca deixaram de apontar. Ocorre o seguinte, que existe uma coisa chamada discricionariedade, então o diretor-presidente do Ibama, os superiores, eles têm o direito de falar, olha, tudo bem, isso tudo está errado, tá, mas nós vamos pôr numa coisa chamada, como é que eles chamam? Chamam-se condicionantes. Aí tudo que vai, que não está certo, vai como condicionante no processo, no processo de licenciamento ambiental. mas a empresa, o investidor da empresa, por exemplo, no caso, vamos dizer que uma grande empresa internacional assuma a ferrogrão, os investidores dessa empresa vão obter o quê? Um certificado de certificadora de que está tudo em paz com a questão ambiental, com a questão dos povos indígenas, com a questão do licenciamento no país de origem, tudo certinho, bonitinho. O investidor, o investidor não sabe e também não questiona. E também não questiona. Por que está lá a certificadora bonitinha, certinha, lindinha? Então, nós temos três problemas. Nós temos o problema do licenciamento ambiental no caso do Brasil, que não é culpa dos técnicos do IBAMA, eu quero deixar bem claro. É sim culpa agora, a partir de agora, do desmonte do desmonte da estrutura técnica do IBAMA, que está acontecendo, que já aconteceu desde 2019. E nós temos o problema do greenwashing, das certificadoras, e nós temos a continuidade de um processo de desmatamento, de impactos cinérgicos e cumulativos, e que ninguém fica sabendo. Então, é lógico que a COP26 foi um desastre em termos de avanço na questão ambiental, porque ninguém tocou nisso. por que que todo mundo fala, ah, vamos diminuir o desmatamento da Amazônia? Nós não temos que diminuir o desmatamento, nós temos que parar o desmatamento. A palavra não é diminuir, porque, ah, diminuiu 20% o desmatamento da Amazônia. gente, o que que é isso? É dizer assim, eu estou desmatando, mas hoje eu vou desmatar um pouco menos. Quer dizer, continuo o desmatamento. Ninguém propõe vamos acabar com o desmatamento. Não. A proposta é vamos diminuir. De ora, diminuir o desmatamento é continuar o desmatamento. Esse negócio de diminuir o desmatamento, fazendo, assim, um grande malabarismo, transferindo para questões pessoais, parece aquela pessoa que quer parar de fumar, mas não quer parar de fumar, sabe? Exatamente, é. Eu vou parar de fumar, em vez de 10 cigarros, eu vou fumar 5 por dia. Aí começa a fumar 6, depois começa a fumar 7, 8, 9. Aí volta com 10. É, é isso que nós estamos vivendo. Sim. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta antes de falarmos aqui. mas que vai encadear uma segunda pergunta um pouco mais, talvez, problematizadora, que eu entendo que diante de todo esse projeto e com todo esse arranjo político-institucional que nós estamos vivendo, tanto de legítimação de ataques aos indígenas e aos povos indígenas propriamente, fisicamente, como de desmantelamento dos órgãos técnicos, queria que você comentasse a urgência eleitoral, que é o que monopoliza os debates brasileiros nesse momento e a urgência em se colocar outro governo no lugar e quais seriam as possíveis vantagens de se colocar outro governo no lugar do Bolsonaro efetivamente. Essa pergunta é bem boa para mim, porque desde que eu comecei a ser uma ativista e isso eu, desde que eu me conheço por gente, depois a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e eu assumi publicamente isso em 1996, eu sempre fui contra os governos, porque nenhum governo, nenhum governo na realidade fez coisas que realmente significassem algo para a questão ambiental, fosse significativa para o bem dos problemas ambientais que o Brasil está vivendo e eu acho que estava vivendo desde que foi descoberto, lógico, nós sabemos disso. Então, eu fico pensando, eu fico pensando o seguinte, a Marina Silva, ela foi nossa ministra de meio ambiente, a Marina Silva, por exemplo, uma pessoa que é respeitável sobre todos os pontos de vista, mas ela, ela, o que ela fez? Ela liberou os transgênicos, ela aprovou madeira, ela aprovou Belo Monte, tá? Então, eu queria deixar claro que, do ponto de vista de governo, eu não vejo no futuro, no próximo futuro, ou futuro próximo, nenhum governo que vá realmente pegar essa questão, que é a questão ambiental, e transformar numa prioridade, não vejo, não vejo. Eu, sinceramente, eu briguei no governo Lula, eu briguei no governo Dilma, eu briguei no Temer, eu briguei no Fernando Henrique Cardoso, que foi, eu comecei brigando com o governo Fernando Henrique Cardoso, e eu briguei com todos esses governos, com o Bolsonaro, nem se fala, mas não tem nem o que brigar, porque ele destruiu tudo, tanto que você não tem nem por onde começar, você não tem como especificar, porque é um conjunto muito grande. Os outros governos, por exemplo, foram em algumas áreas, nós tivemos problemas em algumas áreas, mas como o governo Bolsonaro, nunca teve. Então, eu fico pensando que, do ponto de vista, você quer saber do ponto de vista futuro ou passado? Gabriel. Fica a vontade. um pouco mais futuro, mas como você quiser. Eu não consigo ver em alguns discursos, eu não consigo ver em alguns discursos, aí, desde o outro, a gente é obrigado a ler ou assistir, eu não consigo ver nenhuma menção à questão ambiental, eu não consigo não pensar, eu não consigo ver ninguém falando, olha, nós temos que pegar essa questão ambiental, temos que fazer, pegar a questão da Amazônia, da mineração, da exploração minerária na Amazônia, eu não vejo, não ouço, não assisto nada a respeito, nem as falas esporádicas, né, que nós temos assistido, e os escritos, nem o próprio Lula, Lula, eu já, o Lula pode ser, vamos dizer, aquele que vai derrubar Bolsonaro, mas ele tem que rever a questão ambiental, o que ele não fez durante o governo dele. Diante disso, assim, se a gente for analisar um pouco mais criticamente, mais friamente, o governo Bolsonaro, ele é um governo que isolou o Brasil do mundo, internacionalmente, e esses grandes projetos, eles dependem de um certo aval internacional, por conta de compromissos como de clima, que são compromissos internacionais, esses encontros anuais do clima, que também são vários encontros de chefes de Estado, que às vezes, os próprios fóruns de Davos, que é onde, ó, os chefes de governo podem fazer contatos importantes em termos de financiamento internacional para projetos de envergadura, o governo Bolsonaro, diante da falta de habilidade dele, e do próprio banditismo que caracteriza o governo Bolsonaro, ele é um bandido, vamos falar, aqui a gente tem liberdade para falar isso, é um delinquente, a gente da República do Brasil é um delinquente, age como delinquente, só que a delinquência dele isolou o país, não tem financiamento externo, ele não dialoga com outros líderes, instituições globais não financiam nada no Brasil, isso é importante, como por exemplo, o fundo da Amazônia, o fundo da Amazônia, o fundo da Amazônia, o fundo da Alemanha e a Noruega, que tinha uma certa um certo incentivo a projetos capitalistas, mas que tentavam não ignorar a questão ambiental, as questões ambientais, as questões internas, os povos que habitavam os locais desses projetos, o Bolsonaro não está nem aí, é passar por cima do que estiver na frente, só que por outro lado, esses projetos como a Ferrogrão emperram por causa disso também, eu leio assim, ele é tão descarado em tudo que o mundo inteiro olha e fala, não, com esse cara não dá para conversar, não dá para a gente se associar, não dá para chegar e botar dinheiro nesses caras, Ricardo Salles, não, não tem dinheiro para esse cara, não tem nada, então eu queria te perguntar se essa oposição que tem um debate ambiental que você colocou criticamente aqui que é limitado, mas ela seria festejada festejada pelo resto do mundo, como foi o Lula na presidência dele no parlamento europeu no começo desse ano, no ano passado, não lembro direito, então eu queria te perguntar se você não considera que essa oposição no final das contas, diante do que ela elabora sobre a questão ambiental, se ela não é uma espécie de greenwashing político, se ela não seria no final das contas mais útil para avalizar mais ou menos os mesmos projetos que o Bolsonaro avaliza, mas não consegue colocar em prática. Não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma, você sabe que é engraçado, porque quando a gente fala da ferrogrão, a ferrogrão não é a ferrogrão, a gente tem que considerar que mesmo que saia o Bolsonaro, esse criminoso chamado Bolsonaro saia do governo e eu acho que tem aquela história de que Deus é brasileiro, mas eu acho que ele se esqueceu. Você esqueça que seria só a ferrogrão, junto com a ferrogrão nós vamos ter hidrovias, nós vamos ter hidrelétrica, nós estamos passando por um problema de energia que isso nós não falamos ainda aqui nessa conversa, que qualquer governo que venha a subir depois de Bolsonaro não vai poder, não vai poder dar continuidade a qualquer projeto de crescimento do país sem botar a mão na questão da energia, porque você tem toda uma bancada do agronegócio que quer, você tem toda uma bancada da mineração que quer, a ferrogrão, você tem toda uma bancada tanto do agronegócio como do ferrogrão que querem, por exemplo, fazer pequenas entre elétricas em todos os rios brasileiros. Nós temos uma aprovação da venda da Eletrobras cujo objetivo maior é fazer termoelétricas a carvão na Amazônia. Então, você acha que a oposição ganhar o governo vai deixar de fazer esse tipo de coisa porque interessa atrair investimentos do capitalismo internacional para o Brasil? Não. O que nós precisamos fazer? Qual é a nossa... A única forma, a nossa única forma é, primeiro, fortalecer as instituições que foram esvaziadas. Você tem o Fundo Amazônia, você tem o Fundo para o Meio Ambiente que também foi esvaziada da sociedade civil. Nós temos que juntar forças de novo como nós tínhamos lá atrás quando o Lula foi eleito lá atrás. Nós tínhamos força, nós tínhamos sindicatos. Hoje, o que nós temos? Nada, não temos nada para nos fortalecer. E nós temos todo o interesse que é um exemplo mais atual do que a história do Tesla, do Elon Musk. Como é que é? Elon Musk. Ele é sócio da Vale, ele explora níquel em terra indígena que contaminou terra xicrim. Sim. Ele é sócio da Vale. Ele é sócio da Vale lá. Ele articulou pesado o golpe de estado na Bolívia. É um bandido. racismo. Então, então, gente, como é que nós vamos mexer? Como é que nós vamos conseguir? Ele é o cara do não olhe para cima lá do filme. O cara diz, não, peraí, deixa o meteoro cair, vai cair um monte de minério. Exatamente. Exatamente. Ele é descaradamente voltado a falar dele. Agora você me explica. Você me explica. é o perdido na fascistóide do capitalismo. Quem matou? Fascistóide. Fascistóide. E quem matou a sua charada foi o Ailton Krenak. Quando o Ailton Krenak colocou justamente essa questão dele estar indo para o espaço e tal, como um pensamento mágico do capitalismo que você pode destruir o planeta Terra e vai comprar outro planeta. Outra alternativa. Exatamente. Agora, vem cá. O cara é sócio da Vale e nós temos a Vale como a maior criadora de desastres na mineração no Brasil. Fora os que vão acontecer ainda. Então, eu realmente não vejo saída. No mês que passou, porque a gente está gravando, ainda é abril, mas esse programa deve ir ao ar já em maio. A gente viu a mobilização de 7 mil indígenas no acampamento Terra Livre, completamente invisibilizada pela mídia de massa. Uma notinha aqui, uma notinha ali. e além da demarcação das terras indígenas, além da luta contra o PL191, contra a tese do marco temporal, contra toda a violência no campo e nas terras indígenas, eles também estão propondo políticas públicas de recuperação e reflorestamento, de recuperação ambiental, de reflorestamento, principalmente os indígenas oriundos da Mata Atlântica, como, por exemplo, a Querechu e Chapiri, que a gente entrevistou no Correio. Eu não sei, na minha visão particular, eu vejo com muita riqueza essa mobilização indígena, esse crescimento e essa imposição do movimento dos povos indígenas da PIB, do acampamento Terra Livre. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar como que você vê essa mobilização e o que os povos indígenas estão tentando mostrar para o restante da sociedade e, acima de tudo, para onde que as nossas energias e lutas poderiam estar apontadas num próximo período, independente de quem assuma o próximo mandato presidencial no país. Porque, realmente, você coloca uma coisa que é fato. Nenhum governo, nem progressista, nem de nenhuma outra ordem, conseguiu propor nada minimamente razoável, tanto na temática indígena, como na temática ambiental. A gente sabe que elas se mesclam, mas não é a mesma coisa. Então, eu deixo essa pergunta no ar, para a gente meio que já ir encaminhando para os finalmentes. Então, eu acho que antes, primeira coisa é o fortalecimento realmente, o fortalecimento dos povos indígenas, da atuação dos povos indígenas. A única forma da gente proteger a floresta, proteger fortalecer a preservação do planeta, alguém falou em preservação, foi você mesmo, Rafael, que falou em fortalecimento, ou vamos perder o planeta, vamos perder. Mas os povos ameaçados, esses é que devem ser os grandes fortalecidos. E é para eles que devem ser canalizados, todos os recursos devem ser canalizados, todos os recursos que se forem possíveis para fortalecimento, porque só eles vão poder nos dar essa lição. Não adianta, não adianta a gente querer que o povo da cidade preserve a questão, se ligue na questão ambiental, porque eles estão tão lá, eles estão tão distantes da realidade que é uma coisa maluca, você conversa com as pessoas, as pessoas não têm noção de nada. Mas eu concordo que as políticas públicas têm que começar no próximo, seja quem for o próximo governo, em primeiro lugar, nós temos que ter o fortalecimento dos povos originários. Isso sem sombra de dúvida. Eu acho que comecemos por aí. Se é isso que você queria como resposta, é a minha resposta. E essa questão, o acampamento Terra Livre foi um exemplo, foi um exemplo. Apesar de tudo que está acontecendo, foi um exemplo, mais um exemplo, porque eles vêm dando esse exemplo todo ano. Foi mais um exemplo de tenacidade, de busca. e eu acho que cumpriria o papel de nós, ativistas, jornalistas, pesquisadores, fortalecer esse pensamento de fortalecimento dos povos originários, porque eu acho que passa por aí. Eu acho que foi isso que ficou expresso no acampamento Terra Livre, mas não posso deixar de me expressar a preocupação de que o acampamento Terra Livre da semana passada em Brasília recebeu menos atenção do que merecia. Talvez ali o Lula tenha sido mais habilidoso em ir lá ouvir, conversar, falar coisas mais atuais, que até vão em conta o que foi o mandato dele na prática e tal, e certamente não seria um mandato total, 100% pró-indígenas, mas pelo menos consideraria eles no debate da reconstrução do país, como disse a nossa entrevistada dessa semana. Não, eu acho o seguinte, você tem razão. O caminho aí que você aponta é fundamental. Mas tem uma coisa que eu esqueci de dizer, o Lula falou em Ministério Indígena, eu acho que nós já temos um, que é a FUNAI, a FUNAI tinha que ser guindada a Ministério e ela tinha que ser equiparada, tinha que ser equiparada a um ministério, ela tinha que ser fortalecida, ela tinha que ser preenchida com nomes, com um conselho, eu falo assim, mas por que a FUNAI não tem um conselho de indígenas representando todas as etnias? Por quê? Então, eu acho que ao invés de querer um ministério indígena, por que não transformar a FUNAI num ministério com o conselho indígena no Brasil? Seria assim, uma inovação, uma coisa que não existe no mundo inteiro. Nós temos florestas, nós temos povos originários, nós temos cientistas, nós temos pensadores, nós temos uma biodiversidade maior do planeta, então por que nós não temos um ministério que começa pela FUNAI? Essa é a minha proposta, em vez de vamos fazer, transformar a FUNAI no ministério, fazer um conselho indígena com representantes de todas as etnias. Gente, seria um exemplo para o mundo. Fica aí a sugestão para o Lula. na verdade se trata muito mais de cumprir aquele acordo que o Brasil fez em 1978 do que inventar novos mecanismos, inventar uma nova roda, inventar alguma coisa que pareça uma grande novidade, uma solução brilhante, quando na verdade a gente, a nova república está apodrecendo pelo descumprimento desse pacto de 88. Não porque ele era insuficiente, é porque ele nunca foi cumprido. basicamente se a gente se preocupasse em cumprir ele e não transformar a Constituição Federal em mercadoria, que foi mais ou menos o que aconteceu, talvez estivéssemos numa situação melhor atualmente. Se a gente recuperar a moeda de troca, né? quatro anos atrás, é. Vamos transformar lá. Você começa a apontar para um futuro diferente. Exato. Gente, olha, se nós fôssemos levar adiante essa conversa, eu acho que nós tínhamos conversa para mais de mês. Sim, não, vai até, agora são três e meia da tarde, vai até meia-noite brincando. Vai. Mas uma hora a gente tem que terminar, e justamente por isso eu estou fazendo essa intervenção, em primeiro lugar, para te agradecer imensamente por essa conversa, além de ser um debate essencial, né? É um prazer enorme estar falando com você e te pedir considerações finais. Alguma coisa que tenha faltado dizer, que você queira dizer, que a gente não perguntou. Ô, Rafael e Gabriel, vocês nem imaginam o quanto falta para ver eu falar. Falta muito. Eu tenho muito para falar. Eu tenho muito para falar, entendeu? Tenho muito para contar. A gente organiza novas conversas. Mas, olha, eu me sinto... Até pelo seu trabalho pelo qual você foi contratada e tudo mais, a gente pode falar disso, mas por etapas também, por fases, dependendo de como evoluir cada coisa. Hoje era um ponto de partida da fé e o ronão. Então, um ponto de assuntos aí para explorar. Nós temos muita coisa. Então, de ser em comércio, questões ambientais e de trabalho são a nossa prioridade mesmo, que acho que é o que diz sobre o mundo real e para as pessoas comuns. É o que afeta a nossa vida aqui da massa e falar das coisas que interessam efetivamente. E eu, por exemplo, tenho... Agora estou começando o livro que eu tenho que, aliás, já queria agradecer demais o que vocês me deram. Essa oportunidade, por me darem essa oportunidade de falar tudo isso e espero ter outras oportunidades de falar bastante também. Eu acho que a gente precisa falar muito dessas coisas e expor muito, o máximo possível, tudo isso. E que é uma honra tremenda estar com vocês, ter estado esses dez anos, Gabriel, com você, com o Rafael, com o Correio. eu me sinto muito honrada de participar do Correio da Cidadania. Eu respeito muito o trabalho de vocês e quero continuar. Bom, o CorreioCast de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de acompanhar o nosso trabalho em www.correiocidadania.com.br, de seguir o Correio nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram. E, claro, se você gostou desse debate, de entrar no www.apoia.se barra Correio da Cidadania e fazer uma doação aqui para manter o nosso trabalho funcionando. A gente queria agradecer bastante a presença da Thelma por aqui e convidar todos a ativar o sininho aqui das notificações do podcast para receber os próximos programas. Até porque, para quem gostou desse debate de hoje, a gente deve receber a Thelma novamente mais adiante. Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todas e a todos que nos ouviram e até a próxima. e até a próxima.